Temos convidado hoje. Temos convidado, gente. Com muita honra, com muita felicidade, estamos recebendo ele. Ex-participante da Grande Conquista. Uma salva de palmas a Eric Ricard. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Lô. Eu não sei se eu chamo ele de vilão ou como é que é. Eu assistia a Grande Conquista e eu ficava assim. Eu gosto ou não gosto dele? Porque tinha hora que você dava uma... Gente do céu. Muita gente. Gente, boa tarde, minha gente, do meu Goiás maravilhoso. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Que estado lindo aqui, né, Goiás? Aqui é maravilhoso. De primeira vez? Não, né? Eu vim aqui muito tempo em outras festas. Eu sou muito festeiro animado. Então, assim, tinham várias festas e eu vinha sempre pro Goiás. Porque aqui a festa é boa. Pessoal hospitaleiro, acolhedor. Então, eu sempre vinha pra cá. Agora, eu vou te falar uma coisa, Lolo. Muita gente ficava falando. Eric, é o quê? É o barraqueiro da edição? É o vilão? Eu tenho essa dúvida. Todo mundo tinha essa dúvida. Por quê? Porque eu ia desfilando em todas as vertentes. Você sabe como é que é reality show, né, Débora Lira? Você acompanha muitos anos. A gente tá ali, mas tudo intensifica. Você tá feliz? É mega feliz. Você tá triste? É muito triste. Então, assim, todos os sentimentos, eles são aflorados. Então, assim, não joguem a culpa pra mim. Coloquem a culpa no reality show. Na intensidade do momento. Porque é isso, Lolo. Tudo é muito intenso. E ali é tudo muito verdade. Às vezes a gente vê assim, falando assim, nossa, fulano é vetezeiro. Fulano tá interpretando. Que, meu filho, é cada coisa que acontece ali. Só fica a gente naquele local. É uma loucura. Muitas das vezes, as pessoas têm uma amplitude que é gigantesca o espaço. Não é. Tipo, só vinte pessoas. Cada saída é uma dor muito grande. Eu ainda, Lolo, não sei se você acompanha a Grande Conquista, eu vim lá da vila. Então, assim, o que eu falei muito pra produção do programa. O que eu sofri bastante foi porque eu fiquei doze dias com fome, com sede. Quando era frio, era muito frio. Quando era quente, era muito quente. Então, assim, era um show de dureza quando eu tava lá na vila. Quando eu fui pra mansão, eu fui me acomodando mais. E a minha dupla com o Tiago Servo deu muito certo. Porque ele segurava na minha mão, ele me acolhia, ele tinha um carinho especial por mim. Tanto que, assim, o pessoal ontem, quando me encontrou lá no dever do Gustavo Lima, falou assim, ai, os bombonzinhos, os bombonzinhos. Eu falei, seguem lá, os bombonzinhos, firme e forte, na maior animação, na maior alegria. E eu espero que o Tiago só saia dia 20 de julho e campeão, tá? Deus queira. Eu tenho uma pergunta que eu vou fazer, mas depois. Porque antes, né? O Eric e a Débora Lira foram escalados para vasculhar os bastidores da gravação do DVD do Gustavo Lima. Isso. Primeira fofoca sua que a gente não viu ainda, Débora Lira. Primeira fofoca. Namorado de Mayara estava lá também. Matheus Gabriel estava na área. Na hora que eu estava indo embora, se encontrou com eles depois, né? Eu estava indo embora e encontrei com os dois, Mayara e Matheus Gabriel. Não, o Matheus Gabriel não é da... Da Mayara. Da Maraísa. Não, é da Mayara. É da Mayara, é. Mayara é a ex do Fernando. É, o Matheus Gabriel é da Mayara. Gente, confusão. Não, é verdade. A Mayara acabou de comentar no meu Instagram a foto minha. Isso, Mayara. E ele é cantor também, né? Ele é Matheus Gabriel. Galeguinho, bonitinho, né? E Lolo, eu vou te dizer, estou mudando tudo que eu falava sobre os dois. Lolo, eu acho que é real. Você acha que é namoro? Eu acho que é fake. Ai, não, eles são apaixonados, eles são fofos, eles são lindos. Lolo, eu saindo, conversei. Você acha que não é para fazer ciúmes do Fernando? Lolo, eu acho que não é. Ontem, na hora, eu tive a oportunidade de conversar com o Matheus e a Mayara. Meu marido compõe bastante com o Matheus. E aí, a gente ficou lá, trocando ideia, e quando eu estava indo embora já, eu vi que é real, Lolo. É real. Gente, desculpa, então, que eu julguei errado. Eu também, eu também apaixonei. Não, mas essa aí é a parte bonitinha. É a parte bonitinha. Conta a parte do cara que estava voando, sobrevoando lá. Ah, é, gente. Isso você não viu, não. É, isso não apareceu. Eu não consegui gravar, porque na hora eu fiquei tão preocupada. Eu falei, meu senhor, tinha um homem que estava sobrevoando. Não sei se era parapente, paraquedas não. É parapente, que é do motor atrás? Isso, com o motor. É parapente. Parapente. Ele estava sobrevoando o DVD, estava rolando ainda o DVD. O Breno, que é o braço direito, né, do Gustavo Lima, olhou para cima, falou com inseguranças e ficou aquela preocupação. Será que o cara vai parar no terreno, não vai parar? Pelo que eu entendi, ele não parou, porque não teve muita movimentação, não. Mas o rapaz estava muito próximo do DVD. Era muito próximo. Mas ele não pousou, não. Não chegou a pousar, não. Deve ter pousado ali próximo, mas no terreno ele não pousou, não. Agora, Eric, me conta o seguinte. Que agonia, minha gente, esse parapente rodando lá. E eu não vi nada disso, eu quero saber onde é que eu estava. Eu também queria saber. Nessa hora, você estava lá no camarote da suíta. Menina. Eu estava bem naquele cantinho aí. Me conta o seguinte, você é assim com o Andressa Suíta. Isso. Eu quero saber o seguinte. Nossa! A reaproximação do Gustavo e o Wesley. É, os dois reaproximaram. Gente! Me conta. Porque os dois, até então, pra gente, os dois eram tretados, tretadíssimos. Isso. Menino, eu vou contar uma coisa pra vocês. Porque eu estava com o Léo Dias e com o David Brasil, tricotando nos bastidores. Eu fiquei sabendo que o Gustavo Lima deu uma entrevista falando sobre o Wesley Safadão. Ele falou que tem o máximo respeito pelo Wesley, que vai ser muito legal essa música dos dois juntos. Só que, realmente, eles não são amigos de trocar o WhatsApp, nem de conversar, nem de ligar um pro outro. É uma parceria realmente musical. Mas que pode se transformar numa amizade. Tudo pode acontecer nesse meio. Peraí. Então, ali foi uma tentativa de... Reaproximação. De reaproximação. Pois é. Foi o que eu entendi. E muito boa, né? No palco, a gente sentiu que existia uma sinergia boa entre os dois. Olha, eu vou falar. Eu senti também. São dois que são grandes talentos. Duas pessoas que iluminam. O Wesley é uma pessoa que tem músicas incríveis. O Gustavo também. O Gustavo comemorando 15 anos de carreira. Agregando valores. Porque o Gustavo, querendo ou não, ele é o maior de todos, assim, nesse sentido. Ele tem carreira nacional e internacional. E hoje, ele colocar artistas tanto gigantesco como ele, tipo assim, não tão quanto ele, mas assim, grandes também, próximos. Mas também artistas que estão começando. Ele abrir espaço pra pessoas novas. Isso é muito legal, isso é muito bacana, isso é muito humilde. Mostra o quanto o Gustavo é um homem que tem uma humildade e uma humildade sem igual. Verdade. E também teve uns perrengues, tiveram perrengues lá, né? Porque teve uma fã que caiu numa piscina. Teve. Gente, eu fiquei vendo na internet. Você ficou sabendo depois, né? Eu tava onde? Ah, tão bem. Peraí, peraí, peraí. Eu acho que você não vai aparecer no DVD, tá? É, que me conta o seguinte. Você não viu o parapeito sobrevoando a gravação do DVD? Você não viu a moça cair na piscina? Onde é que você tava? Gente, eu só vi agora na internet os vídeos rolando. Eu quero saber em que momento a gente tava. Só que assim... Foi no início, foi uma das primeiras músicas. Foi algo muito rápido também. Foi, foi. Ela caiu automaticamente e uma pessoa chegou lá, ó. O Anselmo. Já pegou ela, ó. Coloca o vídeo aí, coloca o vídeo aí pra galera de casa. No mesmo segundo, um anjo de Deus brotou ali. Foi o Anselmo. Foi o Anselmo. Anselmo trancoso. Vou explicar o que que aconteceu, gente. O DVD tava funcionando da seguinte forma. Tem essa piscina aí, que é a piscina da casa deles, né? E tem uma parte que é mais rasa e uma parte que é mais funda. A parte mais funda era azul e a parte mais rasa era branca. E aí eles estavam pedindo, né, pras pessoas que pudessem, entrassem na piscina pra ficar só na parte rasa, ou seja, só ficava na perna. Não pegava bem abaixo do joelho, nem ficava muito fundo, não. Ah, então não era invasão. Tava combinado que alguns poderiam entrar. Não, tava combinado. Tava combinado. Então, algumas pessoas ficaram na piscina. Vou te ser sincero que poucas pessoas ficaram na piscina, Lulu. A galera tava querendo mais manter a pose, sabe? Depois começou a esfriar, a água tava gelada também. Então, foram poucas as pessoas que entraram. Só que essa mulher, essa fã especificamente, ela errou. Acho que ela pisou em falso. E nisso que ela pisou em falso, ela pisou na parte funda da piscina. E ela caiu. E aí você deve tá pensando, ah, beleza, né? Se caiu, pagou um miquinho ali, levanta e sai. Só que essa mulher, gente, ela não sabia nadar. Meu Deus! E o celular dela se foi também. O celular dela se foi. Eu fiquei sabendo que até o final do DVD, o celular dela tava lá embaixo. Ó, quem é essa? Foi identificada ou não? Eu não consegui identificá-la, mas fiquei sabendo que ela saiu, foi se enxugar. Não sei se ela foi embora, se trocou de roupa. Não sei o que que aconteceu. Ó, se alguém conhecer essa mulher, vai lá no meu Instagram. Lá tem o WhatsApp que você fala comigo. Manda aqui quem é essa mulher que caiu na piscina do Gustavo Lima. Ou seja, caiu na piscina, mas foi do Gustavo Lima. Foi do Gustavo Lima. E ele tava cantando na hora, tanto que no finalzinho do vídeo dá pra ver ele preocupado, chegando. E aí quem salvou, gente? Nessa hora também a gente ficou bem revoltadinho, tá? Tava cheio de muito segurança, as pessoas olhando. Muitas pessoas viram que ela já estava se afogando. Tinham seguranças que não fizeram nada. Não sei se é porque estavam de terno, não sei se é porque... Não souberam o que que tinha pra fazer e quem foi pegar essa mulher, né? Foi salvar essa mulher, foi o Anselmo Trancoso, que é o responsável por toda parte da captação de imagem do próprio DVD. Anselmo que é muito conhecido aqui em Goiânia. E há muito tempo, né? Ele tem parceria com o Gustavo Lima, né? Desde a época das lives, né? E aí ele, ele sim, continuou no local, né? Ele tava ali a trabalho. Ele foi lá, se enxugou, trocou de roupa e depois ele seguiu trabalhando. Um anjo de Deus, né? Agora me conta o seguinte, tem várias pessoas me perguntando aqui, vocês dois vão falar a verdade. Fala, dá pra falar. Qual babado? Por que o Luan Santana não foi convidado? Ah, eu acho que eu sei por quê. Então fala. Porque tava lá, Maiara e Maraíza, os top do Brasil estão lá. Eu ouvi o zum, zum, zum. Eu fiquei sabendo que vai rolar sim a parceria musical com o Luan Santana. Só que eles estão se preparando pra ser algo, pra ser um boom inédito. E também a questão é o seguinte, gente. Esse DVD são várias músicas novas, inéditas, que o Gustavo cuidou com o maior carinho. Selecionou realmente parceiros que ele já queria trabalhar. Então assim, qual é a situação? Imagina ele chegar e colocar o Luan Santana agora e o boom ser Gustavo e Luan. Luan, não, meu amor, a estratégia é 15 anos de carreira do embaixador. Ele debutou. Então assim, tem que ser os holofotes todos para ele e para quem ele quer. Então não foi treta não, né? Não, 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 não. Inclusive, eu tenho certeza que quando a música vir aí com o Luan, que eu acho que vai ser lá pro fim do ano. Eu acredito também. Vai ser um presente de Natal pra gente. Ele vai trabalhar bastante nesse projeto de agora, porque ficou de fato muito bom. Ficou muito bom. E as pessoas ontem estão falando assim, e o navio do embaixador vai rolar esse ano? Porque o frio ano passado, eu vou falar, que luxo, viu? Maravilhoso. Sensacional. Então assim, tá todo mundo querendo saber. E eu vou te falar outra coisa, viu, Lolo? O que eu senti lá nesse DVD é que as pessoas iam cantar, por exemplo, a Mayara, tava lá, a Maraíza, o Gustavo Mioto, a Ana Castela. E depois circulavam livremente por ali pra bater um papo, entendeu? Tava muito tranquilo pra isso. Menina, vou falar, uma constelação. Tava muito bom. Tava muito bom. Tava muito bom.